Será que o Moto G5 Plus é uma boa opção para você que quer comprar um celular usado, agora no finalzinho de 2020, quer pagar menos de R$ 500, mas não abre mão de boas câmeras, boa bateria e um desempenho para rodar vários aplicativos? Será que esse é a melhor opção para você? Descubra agora nessa análise completa e atualizada. E o primeiro quesito que eu vou analisar aqui sobre esse aparelho é o seu processador, que é uma coisa que interessa muito a todos. E ele é um octa-core de 2 GHz, então só por essa configuração aí já é bem legal. E o chipset é o Snapdragon 625, que é um processador intermediário. Então, meu amigo, mesmo para os dias de hoje, o Moto G5 Plus, que é um aparelho de 2017, mesmo para os dias de hoje, com essa configuração aqui, ele vai dar conta de vários aplicativos, vai dar conta de vários jogos aí, então, de processamento que você vai estar bem servido. Só o que peca mesmo aqui no processamento desse aparelho são os seus 2 GB de memória RAM. Isso mesmo, somente 2 GB de memória RAM. E o que significa isso? Significa que você não vai poder abrir vários aplicativos aí rodando em segundo plano, tipo, você vai estar ali jogando, ir para o WhatsApp. Quando você voltar para o jogo, ele vai reconectar, tá bom? Ele vai reiniciar aí tudo do início, porque esses 2 GB de memória RAM é insuficiente. Mas também você não deve exigir muito, né? Se você vai pagar aí menos de R$500 em um aparelho desse daqui, você não deve exigir aí 4 GB de RAM. Mas dá para viver de boa, tá bom? Você faz uma adaptaçãozinha aí, dá para viver de boa. O que importa é ele rodar aí vários aplicativos que muitas vezes você vai usar. Só lembrando que eu fiz um teste completo de desempenho com esse aparelho aqui rodando o Fifare. Se você tem essa dúvida, será que ele roda? Será que ele roda no Ultra, no padrão? Será que trava? Será que é bom? Meu amigo, eu fiz um vídeo completo. Se você quiser assistir, acesse esse cardzinho aqui em cima. O vídeo está muito top e você vai sair dele sem nenhuma dúvida, tá bom? Terminando esse vídeo aqui, você já passa lá e assiste esse vídeo para você ter uma noção aí do real processamento desse aparelho aqui rodando o Fifare. E agora falando sobre uma coisa que interessa muito a todos, aos fotógrafos de plantão, que são as câmeras. E ele vem com sensor único, tanto na parte traseira como na parte frontal. Na parte traseira aqui, ele vem com uma câmera de 12 megapixel com abertura de f1.7. Mano, essa câmera aqui deu muito o que falar naquele ano. Eu lembro que esse aparelho, a câmera desse aparelho aqui foi comparada ao Galaxy S7 Edge, meu amigo. Então, não é pouca coisa não. O S7 Edge é um top de linha aí da Samsung daquele ano, se eu não me engano, é daquele ano. Porque ele tinha a mesma abertura desse sensor aqui. Era uma abertura de f1.7. E realmente, daqui a pouco eu vou deixar aí você com algumas fotos tiradas aí na noite. Com esse aparelho aqui, meu amigo, os resultados vão lhe impressionar. Eu gostei bastante. E outra coisa que me impressiona bastante é a qualidade do vídeo. Ele filma até em 4K a 30fps. Então, cara, se você vai dar aí 500 reais, 400 reais em um aparelho desse usado, ele gravar aí com essa resolução, isso é bem legal mesmo, isso é bem ok. E também ele vem com estabilização digital, que também faz um ótimo trabalho. Vem com autofoco e foco por toque. É uma câmera aí completa. É uma das câmeras em um aparelho aí nessa faixa de preço aí de 500 reais usado, que eu mais gosto. Eu considero o Moto G5 Plus nessa faixa aí de 450, 500 reais. O Celac tem uma das melhores câmeras, cara. A estabilização digital faz um ótimo trabalho. O foco é bem rápido. Meu amigo, eu gosto bastante aí das câmeras desse aparelho. Já na câmera frontal aí, ele vem com a câmera de 5 megapixel, que filma em Full HD a 30fps. Para a câmera aqui, na faixa aí de 450, 500 reais, celular usado, é difícil um celular bater as câmeras aí desse aparelho aqui. É difícil aí um celular que tem câmeras aí boas nessa faixa de preço bater essas câmeras aqui desse aparelho. Tanto a câmera traseira como a câmera frontal. São câmeras aí excelentes. Agora eu vou deixar aí você aí com algumas fotos e vídeos tirados com esse aparelho aqui, para você ter uma noção do que eu estou falando. Volto já já. E se você está gostando desse vídeo, eu já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Você deixando seu like aí já vai me ajudar e se inscrevendo, você já vai ficar bem informado aí dos próximos vídeos. Então eu lhe ajudo e você me ajuda. É isso. E agora falando sobre a tela desse aparelho, ela é uma tela de 5.2 polegadas. Então não é uma tela muito grande, mas também não é uma tela pequena. É uma tela média aí. E ela é do tipo IPS LCD, com a resolução de 1080x1920 pixels. E a densidade de pixel é de 424 ppi de densidade. Então, meu amigo, é uma tela aí bem legal, que você vai estar vendo aí vídeos no YouTube com uma ótima qualidade. Vai estar jogando e você não vai ver um pixel na tela. Você encosta assim e você não vê um pixel, porque a densidade de pixel é excelente. Eu gosto bastante da densidade de pixel desse aparelho. E também o ângulo de visão é bem legal também. Porém, por ele ser um aparelho aí de 2017, ele vem com essas bordonas aqui, que nos dias atuais já foi retirado, né? Agora a moda é tela infinita, mas não me incomoda muito, tá bom? Mas quando você olha um aparelho com tela infinita, é outra coisa. Mas se você tem R$15,00 aí para investir em um aparelho desse aqui, cara, tá de boa, tá bom? Tá de boa. Mas tem um ponto positivo dessas bordonas. Ele abriga esse sensor de impressão digital aqui, que é bem legal. Você pode configurar ele aí com várias ações, tipo você passando da esquerda para a direita. Da esquerda, veja só. Ele acessa aí o multitarefa, da direita para a esquerda, ele volta. Cara, isso é muito bom. E também, se você tiver aqui, você dá um clique, ele vai aí para a tela inicial, e segurando você acessa o Google Assistente. Mano, eu usei esse aparelho aqui por um ano, eu gostava bastante. Eu tenho certeza, se você comprar, você vai gostar também. Pense num negocinho legal, eu gostei bastante. Então, é um ponto positivo aí, porque se fosse tela infinita, não teria esse sensor aqui, que é bem legal, eu acho um ponto positivo desse aparelho. Então, resumindo, é uma tela muito boa, que você vai estar vendo aí vídeos no YouTube com uma ótima qualidade, está jogando, é uma tela aí excelente, com uma boa resolução. E outra coisa muito importante também, que não pode faltar, que é a bateria, né? Para rodar isso tudo aqui, para você tirar foto, para você jogar, assistir vídeos no YouTube, tem que ter a bateria, né? E ela é de 3.000 mAh, que para os dias de hoje, um aparelho aí de 3.000 mAh, um aparelho Android, com 3.000 mAh, é complicado, né? É uma miliamperagem aí bem pouca. Porém, mano, eu me impressiono bastante com a duração da bateria desse aparelho aqui. A Motorola conseguiu fazer uma boa otimização, e uma boa parte dessa otimização também, eu acho que é do processamento desse aparelho. É culpa dele. Porque, mano, eu acho incrível. É um aparelho que dura bastante a bateria. Vai durar o dia todo aí, se você der as pessoas que só mexe ali no WhatsApp, vai no YouTube de vez em quando, joga umas 3 partidas ali de algum jogo, mas nada muito pesado. Vai durar o dia todo aí, com certeza. Porém, se você der as pessoas que joga bastante, quando pega o celular ali, vai jogar, qualquer jogo aí, vai jogar ali até descarregar, vai durar aí em torno de 5 horas, dependendo dos gráficos, tá bom? Depende do gráfico aí do jogo. De 5 horas a 6 horas aí, de duração aí de bateria. Então, é uma duração muito boa mesmo. Um aparelho aí de 2017, está durando esse tempo aí de bateria nos dias de hoje. É muito legal. Isso é bem legal mesmo. E outra coisa também, já mudando de assunto aqui, são os adicionais desse aparelho. Ele vem com TV e rádio. Cara, tem muita gente que não gosta, mas tem gente que, se não comprar um celular aí que não pega TV ou que não tem rádio, não quer. Então, é um adicional legal. Você não pode gostar, mas um dia você pode precisar aí de um rádio e tal. Então, é um adicional aí bem legal que vem nesse aparelho. E outra coisa, ele vem com NFC, que é uma nova tecnologia aí. É bem legal. Tem pessoas que não usam, né? Tem muitas pessoas aí que não usam. Mas o NFC é muito legal e um dia você pode vir usado, tá certo? É um, vamos dizer aí, que é um Bluetooth melhorado. Você encosta ali na maquininha de cartão de crédito, vamos supor também aí uma caixinha de som. É bem legal mesmo aí esses adicionais. Esse NFC, TV, rádio, é um aparelho assim, muito completo. Eu gosto bastante dele. Outra coisa também é a construção. Essa traseira aqui é de metal, então é um ponto muito positivo. Já esse aro aqui é de plástico, tá bom? É de plástico e se você deixar cair, ele pode descascar, tá certo? Então, eu aconselho você a estar usando aí uma capinha, tá bom? É um aparelho que tem uma construção assim, muito legal. Só lembrando que a tela dele tem proteção aí Gorilla Glass 3. É uma proteção aí até legal para riscos e algumas quedas aí bem de leve. Mas eu aconselho você a usar capa e película, tá bom? Então é isso. Aí você me pergunta, vale ou não vale a pena comprar o Moto G5 Plus agora no finalzinho de 2020? Quase no início aí de 2021? Mano, vale muito a pena. É um aparelho assim, nessa faixa de preço aí, nessa categoria de usados aí, de R$500, R$450. É o aparelho assim, na minha opinião, é o que vale mais a pena, porque tem boas câmeras. Câmeras aí que nos dias de hoje batem vários celulares aí de entrada, tá bom? São câmeras aí bem legais, principalmente essa câmera traseira aqui com abertura de f1.7. Isso é bem legal mesmo. Estabilização, foco muito rápido de câmera que você vai estar bem servido. Até para os dias de hoje você vai estar bem servido. Na questão do processamento, só tenho a ressaltar aí os 2 GB de memória RAM. Mas, cara, tela, bateria, processamento, câmeras... Esse aparelho aqui dá um show, nessa faixa de preço aí. Cara, é um aparelho muito bom. Vale muito a pena você estar comprando ele, principalmente se você pegar aí É um precinho aí bem camarada, né? R$450. Só lembrando que tem que pegar ele conservado, né? Bem conservado, sem tela trincada, uma tela aí originalzinha, tá bom? Se tiver trocada. Então, vale muito a pena você estar comprando esse aparelho aqui agora no finalzinho de 2020, tá certo? Principalmente nos tempos de hoje, né? Que dinheiro tá muito difícil, tá complicado o negócio. E agora com os celulares aumentaram demais, então está valendo muito a pena aí, né? Se você está aí apressado, comprar um aparelho desse daqui. Está valendo muito a pena. E na minha opinião, esse daqui é um dos que vale mais a pena aí nessa categoria. Eu gosto bastante do mod V5 Plus, eu falo isso porque eu usei ele aí por mais ou menos um ano. Então, eu tenho uma opinião bem informada sobre esse aparelho. Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, já peço pra você novamente deixar seu like e se inscrever no canal para ficar bem informado aí dos próximos vídeos, tá bom? Se inscrever no canal, você já vai ficar bem informado aí dos próximos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho aí das notificações, tá bom? Porque quando eu postar um vídeo, já cai lá nas notificações, você já assiste, é muito top. Então é isso, esse foi o vídeo. E se restou qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo sobre esse aparelho, já desce aqui nos comentários, não tenha preguiça, desce aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de lhe responder, tá bom? Eu respondo a todo mundo, eu não deixo ninguém no vácuo. Então é isso, esse foi o vídeo. Valeu e até os próximos. Tchau! Tchau!